As crianças, todas as pessoas, na verdade, aprendessem a não comer carne, porque também tem várias coisas para comer, além de carne. A Violeta Luz tem 8 anos e mora em São Paulo. Eu gosto de morar nessa casa, gosto de ver com as minhólogas. O Miká tem 6 anos e também mora em São Paulo com a irmã. Eu moro aqui na morada da floresta, é bem legal, tem bastante planta aqui. A gente tem duas hortas, uma aqui, por aqui e uma lá em cima. Aí vem bastante crianças de escolas aqui, para ver como morar numa casa assim. Na casa dela, eles reciclam água, transformam lixo em adubo e produzem os próprios alimentos. A gente tem uma plantação ali, que a gente, quando já tem fruta, coisas já nasceram ali, aí dá para a gente pegar e não precisa ir lá comprar no supermercado. Produzir os próprios alimentos traz economia de dinheiro, recursos naturais e faz bem à saúde. A água da chuva, a gente coleta ela e usa para recar, usa para pivar, para ter mais água, só que não vai para as outras casas, vai só para a nossa. A água da chuva, ela vai vendo o telhado, ela vem para cá. Aí ela filtra, bombeia assim e distribui assim para a gente, para a nossa casa. Coletar a água da chuva é bom para economizar a água do planeta. A gente tem pouco lixo, porque em vez de a gente socar na rua, o lixo a gente soca na composteira, as casas de ovo. A compostagem reduz a produção de lixo das casas e empresas e combate a poluição do meio ambiente. Lá na cozinha tem tipo um lixo assim, que aí tem a gente socar o resto de comida, aí depois a gente fica aquele paute, aí põe na composteira para as minhocas comerem. Aí a minhoca come as plantas, não, as plantas não, come o resto de comida, faz cocô, tá aí é o atubo para as plantas nascerem. Aí a gente pega o atubo porque a minhoca protegeu, leva para a horta, aí soca um pouquinho na pópura, um pouquinho no couve, capucinha, essas coisas para nascerem. A gente tem as abelhas sem ferrão, ela chama jatai, e ela poliniza, poliniza são as que faz mais plantas nascerem, porque ela faz isso sem querer. Ela vai em uma flor, aí gruda pólen nela, aí ela vai na outra. Tem uma bolinha cheia de mel com a abelhinha bebê. Ela vai comendo todo o mel, todo o mel, vai crescendo, aí até que a bolinha estoura. Aí ela vai ajudando as outras abelhas a comprem o mel, tudo. E aí ela ainda não tem asa, mas aí ela vai crescendo e vai criando asa para depois voar. O mel da abelha jatai tem ação fortificante e anti-inflamatória. E aí Ah!